Oi, minha pichuca, me dá um beijinho, vai! Sei que eu gosto! E aí, eu gostei desse amigo de novo, hein? Tá bonitona, hein? Gostou? Adorei. Ai, nesse calor danado, né? O frio já tá indo embora, tá difícil. Nossa senhora, aqui em Paredes e Falso tá muito calor, fala sério! Ai, uma prainha seria bom, hein? Ainda mais com os nossos pelos de gato, né não? Pois é, nossa, é terrível. Ninguém imagina qual isso aqui é... Quente! Nossa, é quente pra dedé. Eu queria agora só um leite. Mas a minha dona não tá aqui. E o peixinho? Eu quero um peixinho. Quer mais peixinho, quer um peixinho, tchucca? Quer um peixinho? Tama, 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 tama. Eu faço tudo com você. Você é minha namorada. É isso, meu amorzinho. Amor, agora eu vou ali dar uma caçada, beleza? Vou vir ali, pegar umas bolinhas, dar uma brincada, fazer uns paranauê assim, beleza? Tá bom, eu também vou indo, hein? Beleza, meu amor. Tchau, beleza? Vai comer. Vai comer, né? Hum, ai, o que eu mais gosto do Tom é o caso desses peixes. Se não fosse isso, eu nem ia querer ficar com ele, não. Ai, que delícia! Que peixe gostoso! Caraca, eu não acredito que essa lambigóia falou isso do Tom. Ela só tá com ele por interesse. Mas que interesseira? Ah, que droga, que droga! Eu vou ter que chamar o Tom pra avisar ele que essa mulher não presta. Tom, volta aqui, cara! Cadê você? Sua namorada é interesseira, Tom! Termina com ela! Tom, cadê ele? Eu não faço ideia de onde ele esteja, cara. É um galo! Não, eu quero o Tom! Onde é que o Tom tá? Onde é que o Tom tá? Tom! Ei! Ei, Tom, aqui atrás! O que você quer comigo? Caraca! E aí, Tom, então, cara? Pra ser bem sincero, eu queria te fazer uma revelação. Qual revelação? Só falta ser aquelas de queijos que você quer roubar queijos e tudo mais. Mas agora eu não tô nem aí, porque eu tô tudo tranquilo. Pode pegar os queijos. Eu só quero saber de peixe e da minha chuchuca. Ah! É exatamente da sua chuchuca que eu quero falar, cara. Ela é uma baita de uma interesseira. Ela só tá com você pra comer os seus peixes fresquinhos. Ah, tá de sacanagem, cara. Você tá querendo estragar meu relacionamento. Você, moleque, é um rato que eu nunca vou acreditar. Pode esquecer, cara. Você sempre tá querendo me ferrar em tudo que eu faço. Não, cara. Mas nisso eu não tô querendo te ferrar. Tô sendo bem sincero. Depois dela dar as costas pra você, ela falou coisas abavorosas sobre tu, cara. Ela falou que só tá contigo por causa dos peixes. E que se não tivesse peixes, ela não namoraria você. Foi isso que eu ouvi, cara. Tô te prometendo aqui. Juro de dedinho de rato. Ah, o dedinho de rato é muito pequeno. Não vale. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Olha, tudo bem. Sempre que eu tô com ela, ela pede alguns peixes e tudo. Mas eu acho que é mais uma brincadeirinha nossa de amor, sabe? Ah, eu estou tão apaixonado. É, cara. Você está apaixonado e está cego de amor. Você não está notando que ela é uma lampesgoia. Ela não é uma lampesgoia. Não fala assim na minha tchuchuca, senão eu vou te dar um... Isso. Ai, caraca, cara. Que vacilou, mano. Toma aqui, então. Toma essa, então. Toma aqui, cara. Toma aqui, ó. Toma. 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 Para, cara. Para de bobeira. Para você, cara. Você tá querendo me zoar? Tá falando mal da minha tchuchuca. A gente é namorado. A gente tá namorando já há três horas. Já é um relacionamento super sério, super instável. Estável. Ai, caraca, cara. Eu não acredito que você está sendo levado por uma fêmea. Não quer acreditar? Não acredita, seu otário. Eu vou te provar de um jeito ou de outro. Valeu, Tom. Pode ficar aí no seu parquinho brincando com bolinha que eu vou lá chamar aquela gata e eu vou pegá-la de boca na botinha. Caraca, eu não tô acreditando que aquele otário vai deixar isso acontecer com ele. Ele está sendo levado por uma fêmea, cara. Onde que ela está? Deixa eu procurar. Tá, não tá por aqui. Eu vou ter que ir ali na frente procurar. Eu vou ter que acabar com esse relacionamento porque tá muito abusivo. Ela só quer ficar com ele por causa dos peixes e porque ela interesseira. Eu não posso deixar que meu arco inimigo, Tom, tenha uma namorada tão bosta como essa. Ele tem que ter pelo menos uma namorada forte e poderosa. Eu já sei o que eu posso fazer. Eu vou dar uma cantada nela e eu vou falar pra ela que se ela quiser terminar com Tom e namorar comigo, eu vou dar os melhores peixes do mundo pra ela. E eu quero ver se ela vai querer terminar com Tom só pra ficar comigo pra pegar os peixes melhores. Se ela quiser, ela é uma lambescoia. Ai, vou lá ver. Onde é que será que ela está? Deixa eu procurar ela aqui. Tá. Epa! Parece que eu peguei. Peguei mais um. Ih, moleque! Aí sim, cara. Que beleza, que beleza. Tá, eu acho que eu já tô com uma quantidade suficiente de peixes aqui pra enganar aquela lambesgoia. Pesquei pra caramba aqui. Botei a fornalha aqui. E GG, cara. Tá, deixa eu perguntar pra esse mendigão se ele viu alguma gata. Ei, cara, você chegou a ver alguma gata maluca por aqui? Caraca, cara. Parece que você tem algum problema de voz. Desculpa, cara. Foi mal. Caramba, será que a gata tá por aqui? Ah! Ela tá ali. O que será que ela tá fazendo? Será que ela tá comendo os peixes? Ai, ai, ai. Eu preciso de mais peixe. Acabou. Ih, caraca. Cheguei na hora certa. Ai, ai, meus peixinhos estão deliciosos. Como eu queria uma namorada. Ai, 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 ai. Ó, ó, oi. Ó, oi. Que peixe gostoso é esse que tá na sua mão? De onde veio isso? O papão do aqui tá super suculento, super totoso. E aí, gata? Qual é a boa? Te achei uma gatinha. É tão... Direto, né? Sim. Desculpa. É que eu esqueci que essa piada não se aplica... Essa cantada não se aplica a gatas. E aí? Você tá afim de um peixinho? Eu quero um peixinho. Que delícia. Mas calma, calma, calma. Que aliança é essa daqui no seu dedo? Ah, não. Não tem aliança nenhuma, não. Olha só como é que ela interessa. Vou filmar isso tudo. Calma aí, moça. Ok, gravador. Beleza, pronto. Depois eu vou mostrar tudo pro Tom. Ah, então, você não tem namorado, não? Não, não tenho, não. Caramba. Não tem nem namorado. E aquela aliança era o quê? Era de enfeite, aquela aliança ali? É só pra dizer assim que eu queria ter um namorado. Ah, tá. Então eu também quero ter uma namorada. Você quer terminar com o seu atual, aquele otário? Como assim, meu atual otário? Porque você tá com uma aliança. Eu não sou boba. Eu acho que você tinha um namorado, sim. Mas ele é um idiota, né? Ah, é verdade. Ele é horrível. Não quero mais saber. Ele é horrível mesmo. Eu também odeio ele. Aqui. Você quer namorar comigo? Pela pessoa que eu sou? Por dentro? Claro, você tem um coração gigante. Cabe aqui dentro do meu. Ah, tô entendendo. Então toma aqui uns peixinhos, patrô. Quer dizer, eu acho melhor não te dar peixe não, né? Vamos namorar sem peixe, né? Por quê? Hã? Por que você não vai me dar peixe? Ué, porque... Por que você precisa de peixe? Gente, é namorado. Você não precisa de peixe nenhum, né? Ah, então não precisa mais, não. Ah, interesseira. Ei, sou uma gata miserável. Volta aqui. Ah, ah, ah. Olha só. Eu filmei essa gravação toda. Eu vou mostrar tudo pro Tom. Eu quero ver o que você vai fazer. Ah, ah, ah. Idiota. Não, não, não. Vou mostrar tudo pro Tom. Ah, por quê? Vou mostrar tudo pra... Ai. Você não vai me impedir de fazer isso, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sumiu. Idiota. É, eu consegui de braço. Caraca, beleza. Eu vou pegar... Tem uma picareta aqui, legal. Eu vou fazer uma armadilha pra essa gata idiota. Ih, ó. Já tá até preso ali, ó. Vou botar aqui, legal. Ai, mendigo. Não me der dura, não. Beleza? Tá bom, então. Fechou, cara. Aqui, aqui. Parece que tá suave. Ih, gata. Eu tô bem aqui, ó. Aqui, ó. Oh, gata. Gata, gata. Aqui, ó. Olha só, gata. Olha quanto peixe. Olha quanto peixe aqui, gata. Olha quanto peixe. Peixe, peixe, peixe. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Ai, não dá, me dá, não dá, me dá. Não. 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 Fica aí agora, seu idiota. Tá preso aí. Eu vou mostrar essa gravação inteira lá pro Tom. Idiota. E esses peixes aí? Devem tá uma bosta. Nem sei enfrentar peixe. Ha, ha. Não. Não. Tchau. Tchau, gata. Ah, 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 ah. Ei, Tom, Tom. Olha essa gravação aqui. Olha só. Assiste aí, cara. Eu filmei a sua namorada. Ela é uma lambisgoa. E aproveitando pra você nesse vídeo aí, cara. Tô te falando, cara. Não pode se confiar nela. Você tinha que ter confiado em mim. Ai, caraca. Não. Não tô acreditando. É verdade o que você falou. É verdade. Ai, que raiva. Que raiva. Ah, ah. Eu vou lá terminar com ela. Me leva onde ela tá. Me segue, cara. Vem cá. Eu prendi ela numa armadilha. Caraca, você mudou bem, hein, o ratinho. Olha só. Ela tá aqui, ó. Ah, não. Ela fugiu. A gente vai ter que ir atrás dela. Mas vamos deixar isso pra um próximo vídeo. Valeu, galera.